Retomando então aqui, o senhor pediu para conversar com seus procuradores, a indagação é se o senhor aceitaria a homologação da colaboração de forma unitária. Um anexo como o senhor para o senhor, um anexo, desculpe, um termo de colaboração específico para o senhor e três termos específicos para os seus filhos que serão ouvidos na sequência. Homologados simultaneamente. Homologados simultaneamente. Assim o senhor aceitaria, não teria problema nenhum se o senhor não vê esse problema. Tá. O senhor quer declarar mais alguma coisa? Não. Não? Então eu vou encerrar o ato, repetindo aqui que o senhor prestou toda essa colaboração de forma voluntária, que o senhor ratificou todas as informações e declarações que o senhor fez e que com relação à homologação, o senhor requer no primeiro momento a homologação da forma como foi posta, ou, caso assim não entenda, que o senhor não coloca a ópice que seja feito de uma forma diferente, mas com idêntico conteúdo, em colaborações individuais homologadas no mesmo instante. Então tá. Homologada simultaneamente. Simultaneamente. Então tá bom, tá homologado, desculpe, tá encerrado o ato, pode encerrar.